A Câmara dos Deputados aprovou, por 378 votos a favor e 80 contrários, o texto base do projeto de lei que institui o novo Código Eleitoral. Com 898 artigos e quase 400 páginas, a proposta faz uma reformulação ampla em toda a legislação partidária e eleitoral. Votamos contra essa medida por acreditar que ela trará efeito negativo ao processo, com a possibilidade de novos gastos com um fundo partidário e restrições à fiscalização de recursos. Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Voltou não.